Acabei de lançar um vídeo aqui, acabou o sorteio de pré-libertadores e a gente tem novidades sobre o treinador que pode assumir na pré-libertadores. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou o Tricolor de coração. Deixe o seu like aqui embaixo, se você gostar do vídeo. Se não gostar, tá legalizado, parece que legalizaram aí, você não dar o like. Ok, mas também tá legalizado o downline, então se quiser, sua opção. E claro, se inscreva aqui no canal, isso sim é muito importante pra você continuar vendo e acompanhando os vídeos aqui do Raiz Tricolor. Fiz um vídeo já hoje na hora do almoço, Soji, Soji não, Soji é complicado, né? Sobre o possível adversário do Fluminense, caso a gente vá pra pré-libertadores, torçamos pra que não vá, até porque ficou meio chatinha a situação. E agora outro vídeo, porque logo depois que acabei esse vídeo, saiu uma matéria do Globosport.com, do Luiz Vitor Lopes, Pedro Rocha e Thiago Lima, no GE sobre o Fluminense se aproximando de um acerto com o Roger Machado. A notícia é essa, o Fluminense se aproxima de um acerto com o Roger Machado. Há um bom tempo atrás, até saiu um vídeo aqui no canal sobre isso, o NetFlu tinha colocado também, numa matéria sobre isso, a possibilidade do Fluminense contratar o Roger Machado, que ele era o plano A da diretoria. E agora, no fim do Brasileirão, Roger Machado se aproxima de acerto com o Fluminense. Qual que foi a situação? Treinador e diretoria do Fluminense se reuniram. Até na matéria diz especificamente, Presidente Mário Bittencourt, que se reuniu com o Roger Machado nos últimos dias. E que com a proximidade do Fluminense conquistar uma vaga direta, fortalece essa negociação. Esse trecho da matéria me deixa com o pé atrás de que, se a gente não for para uma vaga direta, Roger não vem? Fica com o Marcão? Não deu para entender 100%. Bem, primeira coisa é, reações positivas, algumas, algumas muito negativas. Eu acho que Roger, e vocês sabem que aqui sempre a gente traz, eu particularmente tenho esse projeto de trazer a minha visão dos assuntos. E eu acho, analisando a visão dos outros, percebi que existe uma imagem muito ruim de Roger, que não condiz com os números e com os times que ele treinou. Roger, é óbvio, quando você vai ver os clubes que ele já treinou, você vai ver aí Atlético Mineiro, Palmeiras, Bahia, mais um pouco lá atrás o Novo Hamburgo e o Grêmio. Mas você vê, tirando aí Novo Hamburgo e Juventude, quando ele foi treinador de times menores, até o Juventude de volta agora à Série A, mas em 2014 não era isso, a gente vê três times do cenário principal do Brasil e o Bahia, que é um daqueles que se a gente acrescentar um pouquinho mais no cenário principal, entra o Bahia. Então o problema do Bahia é ser da Bahia, né? Se talvez o Bahia fosse de São Paulo, estava aí também como um dos principais do Brasil, né? Então, assim, só treinou times grandes. E quando a gente olha o desempenho dele, ele teve mais de 50% por Bahia, por Palmeiras de desempenho, né? Por Palmeiras, por Atlético Mineiro e também pelo Grêmio. Então, assim, teve números muito altos. E isso com trabalhos, alguns deles longevos, como foi no caso do Grêmio lá atrás ainda, 2015 e 2016, e como foi também no caso do Bahia, com mais de 70 jogos pelo Tricolor Baiano, né? Assumiu no início do Brasileirão de uma temporada e entregou no meio do Brasileirão agora de 2020. Então, assim, dois trabalhos longevos. Ou seja, não é aquele treinador que, pô, tive 60% de aproveitamento. Aí você vai ver, ganhou do Resende, do Bom Sucesso, do América, perdeu pro Flamengo, do Vasco, do Botafogo, mas ganhou do Volta Redonda, ganhou na Copa do Brasil na primeira fase. Não, tem esse fator. Então, assim, os números de Roger Machado são bons, se a gente for olhar. Os números, só os números, frios. Quando a gente vai pra modelo de jogo, e aí eu não quero entrar tanto nesse assunto agora, porque eu vou trazer aqui, Fluminense efetivou a contratação de Roger Machado, vou trazer aqui pessoas que cobrem o Bahia e que cobrem o Atlético Mineiro, o Palmeiras, de repente alguém do Grêmio, mas eu acho que o Grêmio tá bem lá atrás ainda, mas principalmente desses últimos três clubes, né? 2017, 2018 e 2019 e 2020, pra gente ter noção de como o Roger joga e de como o Roger jogava. porque ele é um treinador da nova geração aí, né? Se a gente for botar. São cinco anos de carreira, não dá pra dizer que tem um estilo definido. É um treinador que em certo momento jogou mais no futebol reativo, em alguns momentos foi um futebol mais ofensivo, e a gente tem alguns exemplos. Eu sempre gosto de quando vou avaliar um treinador e ver a matéria da demissão desse cara. A matéria da demissão desse cara. A do Bahia tá bem recente, a gente sabe, foi muito por causa do desgaste também do tempo, teve ali a questão da derrota pro Flamengo por 5x3, enfim, em todo um contexto. Tá bem, esse tá mais na nossa memória. E aí eu fui ver o cara, a demissão dele no Palmeiras, que eu lembrava inclusive que foi um jogo contra a gente. A derrota por 1x0 no Maracanã, gol de Gilberto, em 2018, demitiu e dali pra frente o Filipão assume e é campeão invicto na sequência, não perde mais. Bem, Roger naquele momento tinha sido vice-campeão paulista, tinha colocado o time na melhor campanha da fase de grupos da Libertadores e tinha perdido o campeonato paulista perdendo a final pro Corinthians e no Brasileirão era sexto lugar. Ok, que depois o Filipão pega esse time e leva para o título. Mas, não tinha tanto que a gente crucificar, principalmente nos mata-matas. Quando a gente vai pro Atlético Mineiro, que foi um ano antes, 2017, o Atlético que termina o ano em nono fora da Libertadores, atrás de Chapecoense e Vasco. E até esse momento, era décimo primeiro no Brasileirão, ele foi demitido em julho, ainda acho que tinha 11 rodadas, 10 rodadas do Brasileirão só. E ele tinha nesse momento 43 jogos, 23 vitórias, 60% de aproveitamento, foram sete meses de trabalho. Tinha ganhado o campeonato mineiro, a final contra o Cruzeiro. Na Libertadores, o Atlético Mineiro tinha sido o primeiro do grupo e tinha já perdido o primeiro jogo para o Jorge Wilsterman, das oitavas de final. Enfim, acaba até eliminado pelo Jorge Wilsterman. na Copa do Brasil, estava nas oitavas de final, aliás, estava nas quartas de final e já tinha vencido o Botafogo no primeiro jogo. Só no Brasileirão, que era décimo primeiro colocado. Então assim, dentro disso tudo, dentro de todo esse período, etc, o que a gente vê é um desempenho até bom em mata-mata, de Roger, tanto no Atlético quanto no Palmeiras. No caso do Bahia, ele tem um grande problema, que foi ser eliminado na primeira fase do Nordestão, num dos anos. Aliás, o Bahia caiu com o Enderson, ele assume depois disso, no Nordestão 2019. No Nordestão 2020, Roger vai até a final, no Nordestão 2020. Eu estou conferindo, porque está embolado na minha mente isso. Mas eu tenho quase certeza que é isso. O Bahia, em 2020, a final é Ceará e Bahia, exatamente, eu estava certo, eu não estou maluco. em 2019, é que o Bahia cai na primeira fase com o Enderson Moreira. Então, assim, ele foi bem na maioria das competições que ele jogou. Roger tem uma fama de ser o cara que começa trabalhos e que depois a galera vem e melhora esses trabalhos. Foi assim no Grêmio, com o Renato Gaúcho sucedendo, foi assim no Palmeiras, com o Filipão, e foi assim em 2017, mais ou menos, com o Atlético Mineiro. Não foi nem tanto. Subiu, depois caiu um pouco também. No Bahia, a gente não viu isso. O time, ele foi demitido, o Bahia era 12º, agora está desandou totalmente, descendo, principalmente com o Mano Menezes depois. É um treinador? É do nível que eu esperava? É do tipo que eu gosto? Não é. Não é. É do nível Odaí Hellman? Chega com as credenciais de Odaí Hellman que o Odaí tinha de Brasileirões? Não. Nem tanto, porque nunca conseguiu pegar um trabalho no Brasileirão e encerrar esse trabalho. A única vez que fez isso foi com o Bahia no Brasileirão de 2019 e que também não foi, assim, óbvio que pro Bahia o fato de praticamente não ter brigado pelo campeonato brasileiro, pelo rebaixamento e ter sido décimo primeiro no Brasileirão aquém de onde devia terminar, na última rodada perde pro Fortaleza, que poderia ter rendido, por exemplo, uma nona colocação ao Bahia. Uma nona não porque ele teria critérios empate, mas enfim, poderia ser décimo. Ele fez um Brasileirão estável com o Bahia no ano passado, agora já no ano retrasado. É o melhor cenário pro Fluminense? Eu acredito que não. Vai ter muita gente criticando? Vai, porque a não ser que a gente saísse da nossa realidade, o que eu digo sair da nossa realidade? ir buscar um treinador que está nos principais times ou um treinador estrangeiro, que não é a nossa realidade atual com o Mário Bittencourt como presidente, não ia ter treinador que fosse unanimidade. Ah, Gabriel, mas podia ter buscado o Cuca. Já falei, o salário de Cuca é altíssimo. Está saindo o Santos, o que parece não vai trabalhar, não vai assumir um time agora. Então tem esse porém aí também. Mas se o Cuca viesse, está fora da realidade. É um cara que não quer trabalhar agora e tem um salário bem alto. Alto quanto? Não tenho certeza, mas é bem alto para um padrão de um time que pagava 200 mil para o Odair Helmo. É muito mais alto de Cuca. Então assim, nenhum nome nesse momento agradaria a toda torcida que esteja dentro da realidade. Qual que era a realidade do Fluminense? Subiu o Eduardo Oliveira, do Sub-20, Roger Machado, Abel Braga saindo do Internacional, sei lá, uns outros treinadores que talvez estão nesse andar mais baixo. O problema é que a gente está indo para a Libertadores e está vendo o Fluminense fazer mais um projeto com o Roger Machado e que a gente não tem 100% de confiança de que vai dar certo. Esse é o problema atual, eu acho, a maioria das vezes. A gente queria, está fazendo a campanha da vida indo para a Libertadores, a gente queria as certezas. Não vão vir as certezas. Gabriel, te agrada o nome de Roger Machado? Quero conversar mais com a galera que cubriu Bahia nesses dois anos e que foi ali com o Palmeiras e Atlético Mineiro. Quero conversar mais e entender mais de Roger Machado. No momento, me agrada? Não vou dizer que me agrada, mas não é Osvaldo de Oliveira, que foi o outro treinador que essa gestão contratou. Essa gestão contratou dois treinadores, Osvaldo de Oliveira e o Adair Helmo. Um saiu em quinto lugar do Brasileirão. Péssimo no mata-mata, mas em quinto lugar no Brasileirão. E tinha boas campanhas. O outro é Osvaldo. Vamos aguardar, vamos aguardar entender mais um pouco de Roger Machado para não ser a crítica vazia de Ah, é retranqueiro! Pelo amor de Deus, né? Vamos fugir um pouquinho dessa parte da análise aqui bem do raso e subir um pouquinho mais. Então, por isso, caso feche, se for fechar mesmo deve fechar ainda nessa semana por aí o Roger Machado. Trago aqui mais informações também sobre Bahia, Atlético Mineiro e Palmeiras comandados por ele. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!